Todo mundo pronto pro anúncio. É ao vivo, hein? Deus te mexe. Tá no comando. Volta a pouco pro ao vivo. A musiquita já tá tocando na casa das pessoas. Meus queridos e minhas queridas! Povo de Caçapa do Canto! Finalmente chegou aquele maravilhoso dia tão celebrado em nossa cidade. O Dia do Amigo Oculto Municipal. Vou sortear aqui os nomes de cada morador e rapidamente Edgar Allan Pombo vai entregar para vocês quem vocês pegaram no Amigo Oculto. Talvez não tão rapidamente. E como manda a tradição, o morador está aqui para tirar a primeira bolinha. Boca-murcha, por favor. E agora vamos sortear o resto. Tirei o Papai Maneiro. Adoro. Não pode falar quem você pegou. O Amigo é Oculto, secreto. Desculpa. Vai! Vamos começar tudo de novo! Corta, barata! Mas estamos ao vivo! Vocês estão comemorando o quê que vocês estão comemorando? Eu tô comemorando porque eu não tirei o Deuximedic. Eu também tô comemorando por isso. Ô, homem difícil de dar presente. Difícil como? Ah, difícil, difícil. Muito difícil. Ele é muito exigente, muito. Ano passado o Meteoro deu uma meia pra ele. Aí o Deuximedic criou uma lei obrigando o Meteoro a usar uma meia na cabeça por um ano. A foto dele até viralizou. Ele faz coisas horríveis com quem dá presente que ele não gosta. Horríveis! Ah, mas se a pessoa que tirar ele... E essa pessoa não sou eu, né? Ninguém pode saber quem o outro tirou. Se essa pessoa der um presente legal, ele vai curtir, né? Ah, claro. Deuximedic é justo. Ufa. Mas o problema é que o Deuximedic nunca gosta de nada. Nada? Não teve uma vez que eu vi ele gostando de alguma coisa. Nenhum meia. Sorte que não fui eu que tirei ele, né? Hã, né? Está realmente uma vez que o Deuximedic criou,